Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e neste vídeo nós vamos prosseguir com a modelagem da espada Samurai no programa 3DS Max. Essa aula é a segunda aula da série que nós vamos publicar aqui modelando essa espada. Na primeira aula nós falamos sobre a importância das referências e também a importância de se entender a história do modelo que você pretende criar. Se você não viu, dê uma olhada, é muito importante, principalmente para você que deseja se profissionalizar na área da computação gráfica 3D. E nesse vídeo nós vamos começar, propriamente dito, a modelar o nosso objeto 3D. Na aula anterior ainda eu falei com vocês que nós íamos começar pela modelagem da ponta dessa espada, depois nós vamos modelar ali toda a parte da lâmina, em seguida modelamos a guarda, o cabo e finalmente a coronha. Então vamos modelar toda essa sequência do nosso objeto 3D. Antes de começarmos esse vídeo, como sempre, eu quero convidar você que está chegando agora a participar do nosso canal, clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ativando as notificações e também deixando o apoio através do seu like. E para você que já é inscrito no nosso canal, eu só tenho a dizer, como sempre, mais uma vez o nosso muito obrigado por participar da nossa família da computação gráfica 3D. Começando esse vídeo, como vocês já podem ver, as referências foram configuradas na aula anterior, eu vou acessar aqui através do botão F a vista front, vamos maximizar a viewport, e eu vou utilizar aqui a todo momento o nosso painel com os atalhos dos modificadores. Para esse objeto, como nós já falamos, eu vou começar pela ponta, então vou criar aqui um objeto que se assemelha à ponta dessa lâmina. Em aulas anteriores, nós já fizemos a modelagem de uma faca também. Para você que não viu, está muito bacana a videoaula, dê uma olhada lá, que você vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto de modelagem de objetos com essa aparência. Então, começando aqui, eu vou criar um plane primeiro, vamos criar aqui um plane bem simples aqui na base. Esse plane eu vou deixar com zero segmento aqui, ou um na verdade, na horizontal e um na vertical. Aplicamos o modificador Edit Poly a esse objeto, selecionamos os dois pontos de Vertex, e modificamos a posição desses pontos aqui. Então, observem que eu vou acompanhar mais ou menos aqui o desenho da nossa espada. Nessa parte de cima, eu vou selecionar esse pontinho aqui, essa edge, na verdade, essa linha, vamos puxar para o fundo, e eu vou fazer o alinhamento aqui na horizontal, para que ela fique bem reta aqui com o nosso modelo. Então, eu vou parar mais ou menos aqui na mesma linha, vamos voltar um pouquinho. Agora, vamos criar a curva dessa ponta da espada, então, eu vou aplicar aqui um Connect, inclusive, eu já vou aplicar um Connect na parte de cima também. Fazemos dois Connects, selecionamos essas duas linhas, e puxamos aqui um pouquinho para baixo, para poder fazer esse contorno aqui da espada. Na parte de cima, não é diferente, vou puxar aqui um pouquinho mais para dentro. Já posso fazer a união dessas linhas aqui através do Bride, ou a Ponte, como nós conhecemos, e finalmente aplicamos um Cap nessa parte de cima. Então, vejam aí que o Cap foi aplicado. Agora, nesse contorno aqui da espada, nós vamos selecionar essas linhas, vou puxar um pouquinho para o lado aqui, mais ou menos essa quantidade aqui está bom, vejam aí que ele vai criar esse efeito de lâmina. Agora, eu vou selecionar essa lateral aqui, e vamos aplicar um Bevel. O Bevel vai fazer aqui o vinco da lâmina, ou a mosca, como nós já vimos, né? Então, fizemos aqui essa parte do vinco, vou aumentar um pouquinho só, para ficar mais arredondado que o possível. Aqui está bom. Removemos essa parte de trás aqui da lâmina, e agora eu vou aplicar a simetria nesse objeto. Para poder aplicar a simetria, nós simplesmente selecionamos aqui a linha na qual eu quero aplicar a simetria, vamos aqui no botão Symmetry, marcamos a simetria no eixo Z, e aqui a ponta da lâmina já está praticamente pronta. Depois disso, é só aplicar mais um modificador Edit Poly, selecionar essa borda aqui do fundo, pressionar o botão Shift e puxar. E veja que ele já vai começar aqui a criar a nossa lâmina. Essa parte escura que acontece aqui, ela é chamada de Smoothing Groups, são os grupos de suavização. Vamos selecionar aqui todo o nosso elemento, e vamos procurar aqui abaixo no nosso painel lateral, um menu chamado Polygon Smoothing Groups, e vamos clicar no botão Clear All, para poder limpar tudo. Agora, nós já temos aqui a base da nossa espada. Se eu aplicar um modificador Turbo Smooth, observe que a espada, ela vai perder a afiação. Então, quanto maior aqui o Turbo Smooth, mais arredondada será a afiação dessa espada. Mas eu não quero isso, eu quero que ela fique bem afiada. Então, vamos selecionar aqui a linha, através de um duplo clique nessa linha, ele vai contornar a seleção, e vamos aplicar um Crease, para poder reforçar essas quinas. Vamos ver mais uma vez com o Turbo Smooth, e agora nós vamos ter esse corte aqui da linha. Vejam que ela já ficou bem mais afiada. Aqui na lateral também, nós temos que fazer essa mesma linha. Então, vejam que eu vou fazer aqui, mais ou menos a direção, dessa linha da navalha ali, como nós podemos ver. E o reflexo também mostra aqui uma outra divisão. Então, vamos lá no nosso modelo mais uma vez. Tiramos o Turbo Smooth, selecionamos as duas linhas da lateral. Então, seleciono essa linha e essa outra linha aqui também. Aplicamos o Crease, e ativamos o Turbo Smooth mais uma vez, para ver aqui o resultado. Observe que ele já faz, mais ou menos aqui, o desenho da nossa lâmina. Esse vínculo aqui, ele não ficou muito marcado. Então, volto a selecionar aqui abaixo, através das Eddies. Selecionamos com duplo clique, e aplicamos o Crease mais uma vez. Aplicamos o Crease, visualizamos o Turbo Smooth, e vejam que agora, a ponta da nossa espada está praticamente perfeita. Tem alguns detalhes que podem ser feitos agora. Inclusive, vou voltar aqui no nosso modelo. Selecionamos aqui, por exemplo, essa ponta aqui abaixo, vou puxar um pouquinho mais esse pontinho de Vertex, eu vou criar aqui mais um Connect-se. Com esse novo Connect-se, vamos puxar um pouquinho mais para baixo, para ficar bem arredondado aqui o fio da lâmina. Aqui está bom. E agora, aqui do lado também, na vista Left, ou a vista Front, eu vou ajustar esses pontinhos aqui, para que eles fiquem mais acompanhando aqui a topologia, como vocês podem ver. Aqui já está bom. E agora, eu vou só alinhar esses pontinhos de Vertex aqui na horizontal. Selecionamos essa linha aqui em torno. Selecionei toda a linha. Vamos aplicar um Crease nessa linha. E vamos ver com o Turbo Smooth aqui como que vai ficar. Então, observe que ao aplicar o Turbo Smooth, não mostra muita coisa. Isso porque a ponta da espada, ela é um pouquinho mais fina do que o restante dela. Então, eu tenho que voltar aqui na ponta da espada. Vou, inclusive, aplicar aqui um novo Ring e um Connect. Dos dois lados aqui, é importante isso, tá? Fazemos aqui um novo Connect central. E agora, eu vou selecionar somente essa parte da ponta da espada e vou reduzir aqui através do escalonamento. Vou deixar um pouquinho menor. Então, veja que eu vou tentar acentuar aqui esse efeito, esse desnível. Aqui também, eu vou acabar tirando aqui mais uma Edge. Está bom. Fazemos aqui essa acentuação dessa curva. Vamos descer um pouquinho mais. Tiro aqui a seleção, descemos um pouquinho mais e deixamos essa quina aqui bem enrijecida. Vamos aplicar o Turbo Smooth mais uma vez. E vejam que, aos poucos, a lâmina começa a aparecer o fio dela aqui. Embora ainda não esteja aparecendo muito, mas ela já tem aqui um detalhe. Vou voltar aqui mais uma vez nessas Edds que nós aplicamos o Crease. Foi essa Edge aqui. No caso, deixe-me ver aqui, essa Edge. E nessa Edge aqui, eu vou aumentar a partir dela. Então, seleciono todas essas Edds. Aumentamos um pouquinho aqui o tamanho do nosso modelo. Aqui está bom. Aplicamos um novo Turbo Smooth. E vejam que agora já aparece aqui um pouquinho mais. Já temos aqui um efeito mais acentuado. Não sei se dá para ver aí no vídeo, mas eu tenho aqui um leve reflexo dessa quina. Aqui na parte de dentro do vinco, eu vou tirar esse Crease. Então, selecionamos aqui a parte do Crease. Tiro a seleção externa. A parte de fora da seleção. Aqui está tudo ok. E eu vou zerar aqui o valor do Crease. Deixamos aqui em zero. Lá na vista Front, mais uma vez, eu vou deixar essa parte de cima da espada um pouco mais retificada. Então, retificamos aqui com a nossa ferramenta de escalonamento. Aqui o mesmo procedimento. Deixamos um pouquinho mais reto. E aqui quase 100% reto. Então, vamos ver aqui mais uma vez. Vamos ver como que está agora com o Turbo Smooth, a ponta da nossa lâmina. E vejam que agora está praticamente perfeita. Temos aqui a divisão, temos o vinco. Temos todos os detalhes aí da lâmina. Aqui nessa parte de cima, eu acho que a gente ainda pode distanciar um pouquinho mais. porque ficou um pouquinho estranho aqui o efeito da lâmina. Então, eu vou tirar, para começar aqui, eu vou tirar o Edge Crease. Vamos remover aqui através do Crease. Aplicamos o Turbo Smooth novamente. E vejam que agora sim. Agora temos aqui a lâmina perfeita. Vou só voltar um pouquinho mais. Esses ajustes mais finos, eles são necessários. Porém, daqui a pouquinho, vocês vão perceber que não vai ser mais necessário ficar ajustando esses detalhes. A lâmina, ela meio que vai aparecer ali bem e rápido. Bom, aqui já está mais ou menos do jeito que eu preciso. Vamos ver com o Turbo Smooth mais uma vez aqui. Excelente. Temos a ponta da lâmina. Vou selecionar essa borda aqui agora. E vou puxar ela um pouco mais para o fundo. Aqui está bom. E já vamos passar para o próximo item do nosso objeto. Que será esse detalhe aqui. Como nós podemos ver, esse detalhe perto aqui da guarda da espada. Lá naquele site que eu mostrei para vocês na aula anterior, nós temos o nome dessa peça de espaçador. Eu acho que é isso aqui mesmo. Sepa, tá? O espaçador. Então, voltamos aqui no nosso modelo mais uma vez. Para poder criar esse espaçador, eu vou criar um plane acima aqui da nossa lâmina. Então, vamos criar aqui um plane por cima dela, exatamente. Vamos fazer aqui um plane cobrindo essa área. A esse plane, eu vou adicionar alguns segmentos. Eu acho que seis segmentos aqui por cinco está bom. Vamos lá no nosso painel. Eu vou adicionar o modificador Edit Poly a esse plane. Vamos aqui no nosso painel Graphite Modeling agora. Dentro do Graphite Modeling, nós temos uma ferramenta que é pouquíssimo utilizada, porém, ela é muito útil, que é chamada de Generate Topology. Aqui dentro desse botãozinho, vocês vão abrir essa janela de topologia. E aqui nós podemos definir uma topologia para esse objeto. Vejam que aqui, simplesmente clicando, ele já cria uma topologia para a gente aqui. São topologias aleatórias, de acordo com os valores que nós temos aqui no painel. E aquela topologia que nós temos na nossa espada, é uma topologia de mosaico. Lembra muito ali um mosaico, porém um pouco mais suavizado. Então, vamos aqui no nosso modelo mais uma vez. O que se aproxima mais de mosaico é esse efeito aqui. Selecionamos todo o nosso modelo. Vamos aplicar agora um Winset. Vamos inserir aqui uma superfície. Marcamos a opção By Polygon. Ele vai fazer esse efeito aqui de mosaico para a gente. Clicamos em OK para poder confirmar. Deleto essa seleção externa. Agora selecionamos essa borda aqui. Aumentamos um pouquinho mais, através do escalonamento. Vou só aumentar um pouquinho. Selecionamos essas edges internas aqui. Então, isso aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas eu vou fazer a seleção utilizando a ferramenta laço. Aplicamos agora um Connect. Nesse Connect eu vou aplicar dois segmentos. Faço o mesmo aqui nas laterais. Posso aplicar aqui um novo Connect aqui. Nas laterais maiores, pelo menos. Aplicamos então o Connect com dois segmentos. Agora eu vou aplicar o modificador Shell. O modificador Shell, ele cria esse efeito de extrusão. Então, nós temos esse efeito mosaico aqui, bem bacana, para a nossa espada. Vou aplicar um novo modificador chamado FFD 3x3. Seleciono os Control Points desse modificador, aqui do meio dos Control Points. E movimentamos no nosso eixo Y. E ele vai fazer essa ondulação aqui para a gente. Agora sim, posiciono isso aqui sobre a lâmina da espada. Mais ou menos aqui, eu acho que está legal. Ele vai ter que acompanhar mais ou menos a direção. Então, vamos lá na vista Left, botão L. E agora eu vou fazer com que esse mosaico aqui acompanhe mais o desenho da lâmina. Então, eu vou jogar aqui um pouquinho para dentro, aqui um pouquinho para fora. E vamos acompanhando mais ou menos aqui o desenho da lâmina. Depois de feito isso, voltamos aqui para a perspectiva. Vou aplicar o modificador Edit Poly no nosso mosaico. Vou copiar esse mosaico aqui para o lado. Tiramos o modificador Edit Poly. E tiramos o Edit Poly na base aqui do nosso plane. E veja que ele vai formar esse objeto aqui. Nesse último Edit Poly, eu vou tirar e vou adicionar o novo, para não mudar aqui a transformação do nosso objeto. Ativamos aqui através do Ground. Movimentamos no eixo Y. Isso aqui vai servir como a parte interna daquele acabamento. Então, vejam aí que, mais uma vez, a parte interna seria isso aqui, mais ou menos. Vou aumentar um pouquinho o escalonamento, para que fique um pouquinho maior. Aqui está bom. Agora, vamos atachar esses dois modelos. Inclusive, eu vou utilizar a ferramenta Snap, para poder juntar aqui os dois modelos perfeitamente. Vamos vir aqui nas quinas desses modelos e juntamos. Aqui já está melhor. Vamos ver aqui como está ficando na perspectiva. Aqui está bem aproximado. Qualquer coisa que for aqui, no caso, seria só um ajuste fino mesmo. Só para ficar melhor, eu vou pegar o FFD 2x2 aqui, e vou juntar com essa Edge do lado. Então, faço aqui o ajuste. Vou fazer aqui com o Constraint ligado, para ficar mais fácil. Então, agora sim, ajustamos. Vou atachar essas duas peças. Então, vamos adicionar mais um Edit Poly, para poder atachar. Posso fechar o meu painel Topology? Porque eu não vou utilizar mais. Ataxamos esse box a esse mosaico. Aplico o nosso modificador Symmetry, mais uma vez, no eixo Z, como nós fizemos anteriormente. E agora, eu vou só ajustar o meio da simetria. Então, deixo aqui um pouquinho mais recuado. Aqui está bom. Edit Poly, mais uma vez. E centralizamos os dois modelos. Para centralizar, eu vou pegar a ferramenta Align, e vou alinhar aqui o eixo Y, centro com centro. Então, aqui já temos o alinhamento da nossa espada. Vamos parar por aqui. E na próxima videoaula, nós vamos fazer a guarda dessa espada, e também, possivelmente, a parte do cabo e coronha. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto